Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Qual é a dica de hoje, Lili? Ó, vou trazer pra vocês, tá? A coleção para o final de ano e eu estou trabalhando com as fitas de lonita, tá meninas? E vamos trabalhar também com lonita pra poder ficar uma coleção bem luxuosa, tá? E para facilitar, tá? Por quê? Tá vendo, ó? São arquinhos encapados. Aqui eu usei, ó, o arquinho branquinho, aqui eu usei todos são de dentinhos, tá vendo, ó? Tá vendo? Olha, esse aqui já está até com acabamento, restante não, tá? Então, pra facilitar e pra separar pro vídeo não ficar longo, Esse vídeo aqui eu vou estar dando a dica pra vocês, ó, de como encapar o arquinho com lonita, tá vendo, ó? Porque assim, nos laços, nos passo a passo, é que eu vou estar colocando pra vocês, eu só vou estar fazendo o laço que vai ficar mais rápido. Por quê? Porque o arquinho já tá aqui. Então, ó, esse daqui vai ser um dos modelos luxo, que é o dois em um. Gente, olha isso. Olha, vou estar trazendo pra vocês, ó, que é o modelinho dois em um que pode ser usado. Tanto o laço como no arco, tá? E esse que eu já mostrei pra vocês, tá? Olha que luxo, tá? Uma coleção bem luxuosa, tá? Olha, maravilhoso, né? Então, também encapei, tá? Então, ó, aqui, isso aqui é a fita de lonita, tá? Ó, eu vou tentar também fazer com a lonita. Então, vamos lá. Vamos pro passo a passo, que eu vou estar mostrando pra vocês, ó. Tem de diversas cores que eu vou estar fazendo a coleção. Então, vamos lá. Pra poder estar encapando, vocês podem estar usando, tá? Aqui, ó, eu vou estar trabalhando com azul, tá vendo? Mas eu tenho diversas outras cores dos arquinhos. Nós vamos precisar do arquinho, tá? A fita de lonita, ou a lonita. Cola, pega mil, tá? Fita número dois para o acabamento e cola quente. Então, vamos lá. Nós vamos pegar, ó, a pega mil, tá? Vamos passar no arquinho, tá vendo, ó? Vamos passar a cola pega mil no arquinho pra poder colocar a lonita, tá? Então, ó, vamos lá. Eu vou logo passar em tudo, gente. Eu gosto de ir fazendo assim, que é bem mais prático, tá vendo, ó? Ó, eu passo e espalho, tá? E espalho. Então, ó, aqui eu vou pegar aqui na beirada, ó, vou seguindo, tá? Vou aplicando, ó. Prontinho. Olha lá, viram como que ficou? Facílimo de fazer. Coloca na mesa, deixa eu tampar, pega mil, tá? Coloquei na mesa, ó. Ele já dá aquela fixada, tá vendo, ó? Prontinho. Aqui sobrou um pedacinho. Então, ó, vamos lá. Agora, o que que nós vamos fazer, gente? Ó, é muito fácil. É isso aqui, ó. Nós vamos ir cortando. Rente, tá vendo, ó? Deixa eu focar um pouco. Ó, bem aqui, ó. O próprio arco vai ajudando, tá? Tá vendo, ó? O próprio arco vai cooperando. Então, cortar retinho, tá? Pra ficar bem bonitinho, evitando de dar aquelas... Pega, volta, entendeu? Pra ficar com o biquinho. Ó, olha como que ficou direitinho. Bonitinho, tá? Deixa aqui, aquele ali, eu ainda vou encapar mais um arco. E nós vamos ainda fazer um laço com aquele pedaço ali, tá? Então, ó, agora nós vamos pegar, tá? O isqueiro, vamos dar uma selada, ó. Vamos lá. Nele todinho de um lado. E nele todinho do outro. Prontinho. Vou pegar a fita número dois. Pra fazer esse acabamento aqui da orelhinha, tá? Então, ó, cola quente. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos lá no detalhe. Viram? Esparramei bem, tá? Não pode ficar altinho, não, tá? Olha lá, ó. Vamos fazer essa volta. Aqui, ó. Aqui ficou um biquinho pra fora, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar a tesoura aqui pra ficar bem fechadinho, ó. Nada de biquinho, tá? Ó, dei uma volta. Agora aqui, nós vamos fazer o mesmo que fez naquela hora. Ui! Esqueci aqui e esparrei. Então, vamos lá, ó. Simbora. Prontinho. E fica concentrado aqui no que tá fazendo. Eu esqueço até aqui, ó, da câmera. Então, ó, prontinho. Ok. Ó. Primeiro acabamento. O mesmo nós vamos fazer do outro lado, hein? Vamos pegar a fita, tá? Vamos fazer a volta novamente. Vamos fazer o mesmo. E prontinho, gente. Cortar. E, sei lá, tá? Mais um arquinho encapado. Fica tão lindo, gente. Olha, tão lindo que dá pra usar até o arquinho duro, tá? Pra colocar o laço direto, o arquinho fica assim. Se for fazer o modelo dois em um, tá? Vocês vão tá vendo no passo a passo que é só chegar aqui e colocar ou a fita número dois, ou a cinco, ou a número nove. Então, a primeira dica da coleção já está completa, tá? Tá aqui pra vocês como que encapa o arquinho com a luneta. Próxima dica é o passo a passo desse laço. Então, vamos lá? Um beijo e até o próximo. Qual é a dica de hoje, Lilinho?